Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, a Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre novos cartões. Agora decolar com Santander, cartões co-brand, é, novos cartões Gold, Platinum e Infinity pela bandeira Visa, aqui no canal Cartões de Crédito, a Alta Renda é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, a decolar junto com Santander lançaram então os seus três cartões pela bandeira Visa nova tecnologia, com tacles por aproximação, novos cartões variante Gold, Platinum e Infinity ele pode ser adquirido por clientes do Santander através do aplicativo E ou não correntista também pode solicitar o cartão. Se você quiser solicitar o cartão no site da decolar, você pode também solicitar esses cartões através do site da decolar. Existe a renda mínima para cada cartão, tá? Então você tem que obedecer as regras da renda mínima para esses cartões e as pontuações são diferentes para um e para o outro cartão, além de participar do programa do decolar, no caso passaporte decolar, tá certo? Agora acompanhe comigo os benefícios do cartão, pontuação, anuidade e tudo mais. Cartão Gold, é esse vermelhinho que vocês estão vendo aí, né? A cada um dólar gasto no Gold você vai ganhar 1.6 pontos em compras do dia a dia, ok? Um dólar gasto é igual a 2.6 pontos em compras na decolar. Então você observa que quando você compra em supermercado, lojas, tal, cartão, você pode comprar onde você quiser, comprando em moeda nacional, em qualquer lugar, você vai ganhar 1.6 pontos, que já é uma pontuação boa, né? E se você comprar no site da decolar, vai ganhar 2.6 pontos, tá certo? Se você fizer compras internacionais com esse cartão, também a pontuação é 2.6 pontos a cada um dólar gasto. Renda mínima, R$ 1.500, anuidade, 4 parcelas de R$ 18,50, já considerando os 80% de desconto na primeira anuidade, que é a oferta de lançamento, tá ok? 2.000 pontos extra se gastar R$ 400 por mês nas primeiras 4 faturas. Os pontos bônus são creditados proporcionalmente ao pagamento de cada parcela da anuidade. 5.000 pontos, passaporte na adesão, acesso às promoções com desconto exclusivos na decolar, atendimento VIP na central de atendimento decolar. Cartão plátino, a cada 1 dólar gasto, você ganha 2 pontos no dia a dia, tá? E se você comprar no site da decolar, 3 pontos. E se fizer compras internacionais, 3 pontos. No Gold, 2.6 pontos em compras internacionais, tá? Pode ser sites internacionais, pode ser lojas internacionais. No Plátino, 3 pontos em compras internacionais, tá ok? Renda mínima, R$ 7.000 para o Plátino. Anuidade, 4 parcelas de R$ 27,60, já considerando o desconto de 80%. 4.000 pontos extras se gastar R$ 1.500 por mês nas primeiras 4 faturas. 10.000 pontos passaporte na adesão. Os pontos são creditados proporcionalmente ao pagamento de cada parcela da anuidade. Upgrade para a categoria passaporte explorador. Acesso a promoções com desconto exclusivos na decolar. Atendimento VIP na central da decolar. Além de poder usar o cartão também em salas VIPs pelo programa Airport Visa, tá ok? Cartão Visa Infinity. A cada 1 dólar gasto, 2,5 pontos em compras do dia a dia. Em compras na decolar, 3,5 pontos. Em compras internacionais, 3,5 pontos. A cada dólar gasto, logicamente. Renda mínima, R$ 20.000. Anuidade, 4 de R$ 57,50, considerando já o desconto de 80%. 6.000 pontos extra se gastar R$ 4.000 por mês nas primeiras 4 faturas. Ganha ainda 20.000 pontos passaporte na adesão. Os pontos bônus são creditados proporcionalmente ao pagamento de cada parcela da anuidade. Upgrade para a categoria passaporte global. Acesso a mais de 850 salas VIP pelo programa Longeki. Ao redor do mundo 2, acesso gratuito por ano, tá? Acesso a promoções com descontos exclusivos na decolar. Atendimento VIP na central de clientes decolar. Benefícios da bandeira Visa Infinity. Vocês sabem que cartões de programas de pontos, no caso co-brand, onde você tem que gastar e os pontos são transformados para o programa, no caso passaporte, você fica obrigado a usar dentro daquele programa, que eu não vejo como um mau programa, tá? Se torna aí um programa legal, que vai aí de encontro com quem busca esses cartões da decolar, que é, logicamente, para viajantes, tá? Ele é um cartão literalmente voltado para o viajante, hotéis, ônibus, avião, né? Então, hospedagem. Então, você está vendo que ele é um cartão mais voltado para esse público, tá? E tem aí as melhores pontuações do mercado, né? Quando você pega um cartão que pontua 3.5, 2.5, né? E você ganha comprando em sites da decolar, comprando em sites nacionais, comprando em sites internacionais, né? Você pode comprar e ganhar pontos de todas as formas, né? E com promoções que a decolar sempre está fazendo, então se torna um cartão aí muito forte no mercado, mas voltado ao programa de pontos da decolar, que é o passaporte, tá certo? Agora veja como ficará a anuidade no segundo ano, acabando a promoção com 80% de desconto de cada cartão. Visa Infinity, então, a renda vai ser 20 mil reais, continuará, né? Então, vai ser no segundo ano, 4 parcelas de 287,50 reais. Atualmente, com desconto de 80%, 4 de 57,50, tá ok? O cartão Platinum vai ser 4 parcelas de 138 reais. E no segundo ano, logicamente, nesse primeiro ano, 4 de 27,60, tá ok? E o cartão nível Gold, a anuidade, então, se tornará 4 parcelas de 92,50, tá? E atual, 4 de 18,50, tá ok? A assessoria da Visa também mandou uma nota para o nosso canal, decolar Santander e Visa. Como é muito extensa, né? Vamos dar, então, uma pequena nota referente à assessoria de imprensa da Visa. E vou deixar essa nota completa na comunidade do nosso canal, tá certo? Decolar lança cartão Cobrand, em parceria com Santander e Visa. Consumidores terão vantagens exclusivas no passaporte decolar, que passa a ser um dos principais programas de benefícios do país. Gold, Platinum e Visa Infinity, todos pela bandeira Visa, em parceria Decolar, Santander e Visa. Decolar, a maior empresa de viagens online do Brasil e América Latina, acaba de lançar no mercado o cartão de crédito Cobrand, em parceria exclusiva com o banco Santander e Visa. Com este novo produto, o passaporte decolar passa a ser um dos principais programas de benefícios do país, no qual os clientes poderão acumular mais pontos em qualquer compra para serem trocados por viagens. Com o lançamento do cartão Cobrand, o passaporte decolar já pode ser considerado um dos melhores e mais completos programas de benefícios do mercado, tanto na forma acelerada de acúmulo de pontos, quanto no resgate de qualquer produto de turismo no maior site de viagens do Brasil. Além disso, o cartão confirma o DNA de inovação e tecnologia da Decolar, pois os clientes podem solicitar o cartão na nossa plataforma e, uma vez aprovado, já poderá utilizá-lo para fazer uma compra com a gente, sem necessidade de aguardar o cartão físico. É mais um passo que avançamos em termos tecnológicos e pioneiríssimo do setor. Já estamos considerando que esse cartão de crédito deva ser um dos principais meios de pagamento dos produtos e serviços da companhia nos próximos anos, declara Alexandre Mosch, diretor-geral da Decolar. Quais serão os benefícios? Todas as compras efetuadas com o cartão em qualquer estabelecimento, como farmácias, padarias, supermercados e etc., vão gerar pontos no passaporte Decolar, que poderão ser trocados por produtos da Decolar. No caso de utilização do cartão para compras em moedas estrangeiras ou no site Decolar, o consumidor ganhará pontos extras. O principal diferencial é que o consumidor terá a liberdade de trocar seus pontos por voos de qualquer companhia aérea, hotéis, aluguel de carro, ingressos ou qualquer outro produto oferecido pelo Decolar, além de continuar acumulando milhas nos programas das companhias aéreas, já que participa, ou seja, ganha pontos duas vezes. Tudo que eu falei do programa Decolar, Passaporte, Viajante, Explorador e Global vai estar também nessa nota que eu vou deixar para vocês na comunidade do canal no YouTube, tá ok? Pessoal, está aí para vocês três novos cartões, chegando agora em fevereiro. É, não para, novidade que não para mais, não é verdade? Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços então? Robert Almeida, Fortaleza, Ceará, um grande abraço. Quero Lên Firmino, um grande abraço. Pessoal da Paraíba, Campina Grande, um grande abraço para você também, viu? Edilberto Silva, meu amigão Leandro, manda um abraço para mim desde 2020. Oi, Edilberto, um grande abraço, meu irmão. Feliz 2020 para você também, viu? Leandro Pires, também, um abração. Campo Bom, Rio Grande do Sul, hein? Um abraço para vocês também aí, viu? Wesley Jederson, um grande abraço para você também. Carlos Henrique, meu amigo, falei que ia te mandar um abraço. Carlos Henrique Nova Russas, Ceará, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.